Oi da rapaziada Eita galera Acabei de chegar aqui na barraginha Aqui é a água da chuva Graças a Deus aqui já é a água da chuva Tem uma chuvinha, criou uma aguinha Estou aí com esse banquinho Essa foi isso galera, estamos aí para fazer uma tucaia nova Hoje aqui Eu ia fazer com a rede camuflada, mas Dá de fazer natural aí Já a tucaia é quase feita, pode se dizer Eu vou estar explicando direito para vocês Nós temos que dar uma roçadinha também nesse capim E aí vamos tocar de tarde para ver o que vai aparecer Vai aparecer alguma coisa para eu estar mostrando para vocês Estou com uma foice esse banquinho aí De ferro aí, de coroa também Que os caras fizeram Tem muito tempo já, então esse banquinho eu trouxe Para deixar já ele aí E serve também para nós É certeza que vai aparecer lambu, galera de tarde Essa porta de mata Top de verdade Vou botar aqui Vou levar para ali, só explicar rapidinho para vocês Como é que vai ser Estão vendo aqui Esse mato aqui Está alto aqui, nós temos que roçar a metade Mas primeiro nós vamos fazer a tucaia Aproveitar para o quanto o céu está frio Se não o céu esquentar não aguenta não Vou explicar ali para vocês onde vai ser A distância A distância quer ficar uns 20 a 15 metros 15 a 20 metros Do outro lado também Mas eu vou roçar aqui Nós vamos roçar só essa frente Que se vir em alguma coisa É para eles vim para cá Porque se eu roçar lá primeiro Aí eles vão para lá e não vão vir para aqui Então nós vamos roçar ali Para cá Só essa frente aqui Deixa ela tampada Porque é com certeza que Eles vão Eles vão Vão tentar vir para o lugar mais aberto Para tentar beber água Para se vir em alguma coisa Então bora cuidar Para agilizar aqui O sol está esquentando Olha que coisa linda aí Só falta chuva E agora galera Para sangrar os barreiros Porque molhado tem muito aí Muita chuva Morreu Catingona verde Só falta agora Chuva para criar água De verdade mesmo Para encher os açudes Está passando aqui no arame Aí já foi isso O banquinho Ó galera Eu quero fazer bem aqui Deixa eu passar aqui Nesses tacos aqui Para mostrar para vocês Os primeiros passos Que o cara faz Esse banco aqui Eu vou botar ele por um Ele aí fora Que é para não atrapalhar nós Olha só Agora aqui com a rede camuflada Dá para a primeira também Podia trazer ela Mas dá de fazer Tranquilo aqui Natural Natural Fica mais invocada Fica permanente também E aqui quando ela A água fica bem aí Quando sangra Fica bem aí Já serve para Para tocar a pata Essas coisas Coisas do tipo Então aqui ó Fazendo o pé desse mameleiro Estou arroiando dali Agora fica diferente Para o sol também Tem que ir embora Um plano bem Bolado Que é modo o sol Não atrapalha nós aqui Ó Eu vou ver Se vai ser aqui mesmo Vou olhar Se vai ser Pronto Eu tenho que ficar bem aqui No pé do arame Não é nem aí No pé tanto desse mameleiro Tem que ficar bem aqui Que já apoia Eu já apoio no arame Aqui já para tirar Tá vendo Se arriba aqui É a escora Eu vou Alimpar aqui Viu Começar a botar uns pau Aí eu volto com vocês aí Para mostrar o jeito Que vai ser a tucaya Viu Deixando um like aí Se inscrevendo Compartilhando Aí Mais um Conteúdo aí de tucaya Viu Barrerbinha aí Olha aí galera A gente está ficando aí Lembrando para vocês Que é só mais um Não é daquelas tucayonas Que eu gosto de fazer não Mas Aqui é mais só um improviso Lembrando para vocês Só para nós Tucayar de tarde Aos tetel chegando aí Dá a tucaya de tarde Para ver o que vai aparecer Uma que já está Atrás está fechada Que não tampa mais na frente Aí eu botei Só esses gai Um gaião aí Uma gaiada De favela seca Na lateral Para ter como segurar O mameleiro Elas gostam Descer nas areldas Com o dorniz Principalmente Né Aqui nós vamos botar Uma mameleira em verde Em cima Vou botar outra em cima Que é para quando eu botar em cima Não cair para dentro Viu E quando eu chegar de Itadá Está murcho Então Eu tenho que botar duas vezes Uma agora E outra na hora que eu venha Eu tenho que botar uns verdes também Porque murcha Ó Tem capim aí também Mas Não vou arrancar o capim Está verde Olha aí galera O jeito que está ficando aí Está não Agora eu vou entrar para dentro aqui Dela Mostrar o jeito que você não Mas entra lá por trás Mas aqui tem como Está aberto Tem como eu entrar Eu entrar por aqui Mostrar para vocês rapidinho Assiste a Tem a noção aqui Que o mágico Trouxe esse banquinho Vou ajeitar É Biscou o primeiro galera Eu vou botar outro pau desse aqui Bem aqui assim Viu Daquelas gaias ali para cá Assim meio grande Que é para não Não cair para cima não Olha os porcos aí Chegando aí para beber água também Aí ó Aí nós vamos ter essa visão aí Sentado Está vendo Vai ficar boinha Vou tirar uma meleira ali Umas catingueiras E começar a botar aqui Para tampar Aqui não tem muita coisa Para tampar não galera Aqui o capim ajuda Que é mais aqui em cima Na lateral Na parte do sol Que só vai ficar para aqui Assim eu acho Viu Vamos ficar só Tampar aqui também No arame Então só uma meleira Deixar só Uma brechinha virada para cá Para cá Para nós ter uma visãozinha Viu Aí ó Ficou só o ouro aqui já Daqui a pouco eu volto com vocês De novo aí Mostrar Olha a outra etapa dela Viu Vamos aí galera Vou tentar botar esse pau aqui No meio aqui Como eu disse que ia botar para vocês Que é para segurar Segurar De cima Quando eu botar Aquele pedacinho Bate Entendeu É correr Arrumar o outro Para botar Mas isso aqui Que quebrou Na hora que eu peguei Quebrou O outro pedaço Que tinha Mas agora parece que deu certo O top Está precisa Ter a entrada Para montar Após dela aí Bando aqui lá dentro Agora está bom Mostrar a proteção Essa cobertura Aí onde já Já dá certo Aqui o que me salvou Aqui ó Foi essa favela Ré seca Para aproveitar as gaia Né Não falta botar mais Botar só um aqui atrás Um pedacinho aqui atrás Deixado ali Desfarçar mais aqui Se essa favela Tivesse caído Para esse lado aqui ó Aí nós só era Jogar Limpar debaixo E jogar as curvas por cima Ficar show também Olha aí A gaiada dela aí Está vendo Pronto agora Nós vamos tirar Os matos errados Agora Para começar a fechar Aí está quase fechado Já De calma Mas só lembrando Que não é bom Cabe tirar perto Assim da tucaya não Cabe tirar lá para dentro Cabeleza do mato Vamos dar entrada Lá para dentro Tirar aí O bicho está arriscado Você vê o cara Olha a gaiada boa aqui O bicho já está molado Dessa vez Quando eu vim ali Eu pego Para frente Tem quebra faca Tirar a catingueira Tirar mais um gai aqui Aí eu volto com vocês Para nós carregar Vai galera Acabei de tirar Mais catingueira ali Estou ligado aqui Quando eu roçar ali Também aqueles capinhos Eu aproveito E jogar aqui em cima Dela Máfia também Aqui Nesse tempo Nessa temporada De chuva O que não falta É coisa Para o cara Fazer tucaya Deixa eu estar aqui Em pé Que é para dar um disfarce Bom Disfarce bem Disfarçado Aí lá Escaia Na hora que eu botar Aquele gai verde Ali aqui Não vou nem olhar Para cá Olha aí Aqui que é para o modo sol Entendendo Vou botar em cima Gai Olha aí galera Eita Ficando Se fosse tucaya De bem cedo Já dava de tucaya Porque o sol Fica por trás Da sombra Fica escuro O bicho não vê o cabra não Agora eu acho Vou dar uma roçada lá Aproveitar uma metade Daqueles gai verdes Estar armado Vou tampando aqui Devagarzinho Quando eu for Tampar a frente Aí eu mostro para vocês Aqui na lateral Aqui faz para dizer Que já está quase fechada Já Quebrar esses gai Aqui Para baixo Deixar muito alta Também não Galera Olha que doideira Aí ó Rapaz Nem eu pensava Nem eu pensava que ia ficar Deixeita ainda Foi show Nem acabei de tampar Toda Estava enganchando Aqui as marvas No arama Está vendo Deixei esse galinho alto Para disfarçar mais Não disfarce Agora falta Tampar aqui Esse lado Tampar aqui Com as marvas Mameleiras Para atrasar um pouquinho E a tucar Está quase feita O jeito que está aí Se fosse que o tucar Já ficava Mas eu não gosto Eu gosto de coisa bem feita Coisa Mal feita para depois Estar Acabei de dar dizendo Ah Tinha essa ajeitada Tinha dado certo A bicha me viu Será o que não Mas se for fazer Tem que fazer bem feito Então está aqui De um começo Agora foi que eu dei um começo Vou dar o pega aqui Passar mais uma vez Aqui nesse arame Vou mostrar para vocês Só para vocês terem a noção A ideia O jeito que ela está ficando Ó Vocês terem uma ideia Que se o cabra fosse tucar Já dava de tucar E aqui Para mim ainda não está bom Vou botar aqui atrás De lado Um pouquinho de lado Olha que coisa boa Esse pau aqui Que afastou um pouquinho Aqui Quebra não Ainda bem que deu Descorar aqui Agora ficou bom O bistrú é doido Não ficou show Primeira Deitar aqui Pronto Agora vou tampar Mais um pouquinho Aqui atrás Aqui em cima E aqui desse lado Aqui que eu não botei nada Ainda Os pau agora Vai abrir Vou deixar uma brecha aqui Né Deixar uma brechinha aqui Ó Descorar mais para ali Isso Mais para cá Deixar uma brecha aqui Eu gosto de fazer Deixar uma brecha no ponto Só essa brecha aqui mesmo Aqui eu baixo Eu baixo mais sarama Corro toro logo isso aqui E baixe ele mais para baixo Aí fica mais apoiado Pode dar cor Bater e arranhar Mas aqui já dá Tucaia Tá vendo aí Ó Coisa topa aí De luz Tá vendo Deixa a brecha desse tamanho aí Aqui nós ver tudo E agora sai tampar o resto Daqui a pouco eu volto com vocês aí Deixa o dedo no like Cuida menino Tá 90% aí Galera tucaia viu Olha só O jeito que ficou aí ó A beira do arame Topa de linha viu Show de verdade Na mave e no mamelheiro Na galho de jurema cega Tá vendo aí Vou entrar por lá para vocês verem Aí quando eu vim é Eu boto o mamelheirinho lá por trás Porque se eu botar agora murcha Bota só para botar mesmo Eu gosto de deixar bem fechado lá atrás também Não posso fechar muito Porque pode vir alguma lambu também tarde Agora nós temos que roçar ali Eu ainda vou aproveitar o cor que eu vou roçar E ainda vou jogar aqui Vou roçar ou puxar Bicho Eu estou desconfiando que aquilo Dei o cara arrancar de mão ali Que é melhor Que é mole hein Apertar Eu vou arrancar de mão Eu vou arrancar de mão aquilo ali Sou mole Vamos estar fazendo o teste lá agora Deixa eu só entrar rapidinho Mais uma vez Mais uma vez Para vocês verem agora Como foi que ficou Aí deu uma tampada aqui ó Na lateral E lá esses correnão na lateral Porque aí também ó Tudo fechado né Eu tentei só mais um pouco Ficou no meleiro aqui ó É tu é doido Agora aqui sim Show de verdade Galera Troca de mago aqui Olha aí É tu caiu Baixei mais o arame Que eu disse que ia baixar Dejeito essa brecha Da gaia de De mago aqui Ó Deixa eu até botar ela por cima Pra não ficar no meio aqui Entrapalhando essa gaia Eu vou tirar ela do meio Vendo ó Ela tem que ficar assim aberta Eu vou rodar ela pro outro lado Aqui tá no sol aqui Porque o sol tá aqui galera Mas de tarde vai passar pra lá Aqui eu vou jogar uma meleira ainda Ó Seja espaçoso Banquinho Tal Agora é só limpar lá Pra nós ter a visão da beira d'água Viu Show mesmo Já é Tu é doido Agora aqui sim Vamos ver o que é que vai aparecer de tarde Aí pra nós estar mostrando pra vocês Aqui não vê não Vixe nenhum vê normal aqui na frente Ó Trás aí Dá uma tampadinha atrás Pouco E pronto Vamos lá Vamos na beira d'água Cuidado Cuidado que o sol tá esquentando Tá Pra não aguentar já Com certeza que vai aparecer alguma coisa Galera Porque Tá muito quente Essa gaia aqui Que eu disse a vocês Tem que tirar ela do meio Vou botar ela pra cima Pronto Melhor ainda Porque depois eu faço E ajeito a brecha Mais direita Aí Agora sim Vou botar por dentro Aquele jeito Ó Ó Ó E aí Eu gosto assim Tá vendo aí Ó Agora aí nós temos a visão Tá do lado Como do outro Tá vendo Aí quando eu tiver dentro Eu ajeito Se caso Ficar alguma coisa Atrapalhando ainda Eu ajeito Aí Aí Ficou completo Tem um balancinho no meio aí Mas aí você vai ficar Biscorar Eu acho que vou levar a força Só roçar galera Rapidinho pra não encerrar Tá muito grande o vídeo aí Rostei Quanto metro aí Quinze metros Vinte metros Quinze, vinte metros aí Vamos ver se dá de arrancar De arrancar esses Esses bichos com a mão Ixi Nossa senhora Ó Dá de arrancar galera Eu vou roxar aqui o pau aqui Daqui a pouco eu volto com vocês aí Aqui é ligeiro demais Molinho Tu é doido Rapaz Chama menino Daqui a pouco eu volto Olha aí galera Vai regar Olha a devastação aí Que eu fiz aí Da beira d'água E é um trator Ah Bicho Agora ficou bom Tu é doido Foi pressão Vamos pegar aí agora Juntar tudo de boca Tá tudo na tucada Agora que vai fechar mesmo Agora qualquer bicho que vim É meu filho Olha a visão que tem aí Da beira d'água Como é que ele não encosta As vermas Eu vou abrir só Uma varedinha ali Do outro lado Eu tô achando que Tem bicho bebendo ali Naquele recanto ali Vou tirar pelo menos duas Aqui não vai não Bicho nenhum vai aqui Porque Tudo fechado Agora aqui ó Tá vendo aqui O recantozinho aqui ó Vamos fazer uma varedinha Cama Ai galera Deixa eu tirar essa varedinha aí Que pode aparecer algum bicho por aí Vou nem levar isso aí Para botar no teu caio Fator Mostra que Boiei Olha lá o jeito que ficou Tá vendo Recantozinho lá Show Testagem aprovada Agora para finalizar Vou juntar tudo Botar na tua caia Mostrar para vocês O resultado final Mostrar para vocês O jeito que ficou De lá para cá Mostrar a visão Tudo Quer dizer Dando like com força Aqui É pressão Tá aí galera Tocar é terminada Bebida no jeito Vou mostrar lá O jeito que ela ficou Viu Agora aqui bicho Vou dizer Ficou Armaria Ficou bom demais A entradinha lá Que eu fiz Pode vir Pode vir né Por cima da parede Algum bicho Para nós estarmos mostrando Limpei aí tudo Chama Essa foi ser que Eu corto até pedra com ela Agora eu vou mostrar O jeito que ficou aqui Ó Eita menina Agora aqui Deixa um like aí De vocês aí Porque ficou Sem palavras Essa tua caia Rubi Olha a visão Ave Maria Agora eu vou entrar Para dentro Mais uma vez Para eu finalizar Para vocês Agora não encerra mesmo Para vocês Que ficou aí Essa entrada por aí Que eu fiz também Para a tua caia Entrou aqui Você está no paraíso Aqui dentro Olha aqui Que coisa Testada de luxo aí E aprovada Viu Espero que vocês tenham gostado Galera Tá aí Mais uma tua caia Terminada Para nós fazer Observação Fazer o Vim aí Para nós mostrar Para vocês aí De tarde Negocinho aqui Deu Desvoar Desse lado Aê Show Testado e aprovado Até a próxima aí Se Deus quiser Vou só Sai aqui Mostrar para trás O jeito que ficou Ela Tá vendo Só desse lado Aqui Lá daqui Eu botei o cabinho Porque o cabinho Caiu Aí ó Em pé Só para Dar um jeito Aí Pronto Show Chama menino Tchau